Música Põe de mala aí, já se adaptou com o tal de fax, não? É, sim, inclusive eu tenho passado uns fax com uma... Umas manchas pretas ali no papel, não? Não, os retratos da China, tenho passado lá pro compadre, o compadre não recebe? Poxa, recebi um fax que tinha uma bunda. É, não, é. Eu vou falar que quem tem recebido teus fax é o dilúvio. Pois é, dilúvio, dilúvio, né, amor? Dilúvio ali, sacou? Vocês estão falando da libertação do Mandela, individual de cada um. É, o pessoal tem recebido. É, põe de, o compadre o Cléster saindo do Chinareto, onde tinha gastado todo o dinheiro, né? Chegou no Taques. Taques? E aí, pediu pro taquesista, o Mache, baguardo, quando é que ia até o Hotel Paineira? Que massa. Porque sabe que o compadre de Ocléster é profissional, né? Ele vai trepar em outra cidade. Pra não ficar falado na zona, né? Pra não andar nas vizinhas. Geralmente sai mais caro o frete que a mercadoria, né? Eu, Mache, baguardo, quando tu me cobra pra levar até o Hotel Paineira? É, 30 real, disse o taquesista. Mache, eu só tenho 20 real que o resto eu gastei no Chinareto. Tu me leva? O cara disse que os 20 real levava até onde acabasse, acabasse os 20 real e parava. É dito e feito, mas meio contrariado, era o único taques. O compadre Ocléster foi, né? Parece. Aí na madrugada ali, umas 8, o quadro do Hotel parou. O taques disse, é aqui. O compadre Ocléster foi furioso, caminhando solito, com a mão na peixeira até o Hotel. O Carlos lá feijando. Sábado seguinte, novamente em outra cidade, na mesa. No caso, era um hábito que o compadre Ocléster nem queria. E você foi pro bingo, na frente do Chinareto, ganhou uma bolada e aí na saída, como era bem mais cedo, o ponte de táxi estava lotado de táxi. Aí o taquesista da outra noite era o último da filha. O compadre foi lá, no primeiro, o taquesista perguntou. Oxê, tu não tava necessitado uma China, mas eu olhei pra ti e me agradei da tua carinha. Quanto é que tu me cobra, assim, se eu quiser um serviço contigo? Mas tu tá louco? Mas um galdeiro, um homem desse, sério, me propõe imundícia dessa? Sai daqui! E aí foi indo, né? Foi no segundo, terceiro, quarto, quinto. Nada. De taquesista em taquesista, até que chegou no último, que era o mês que tinha largado ele no meio da faixa no outro dia. Aí chega na janela do cara e diz, Oxê, Bagual, quanto é que é até o Hotel Paineira? É trinta real, como eu já lhe falei no outro dia. Ah, mas hoje eu tenho, então vamos. Entrou no táxi, abriu a janela do táxi e passou abanando pra todos os outros taquesistas fazendo sinal de positivo. Homem chega ao consultório médico. Lá chega assim, peraí. Doutor, eu quero fazer uma vasectomia. Oi. Essa é minha decisão, tá decidido. Aí o doutor responde, não, não, peraí, peraí, mas essa decisão é muito séria. O senhor já consultou sua mulher e seus filhos? Doutor, evidente que sim, doutor. E os favoráveis ganharam de 15 a 2. O garotinho entra no quarto e pega a mãe e o papai naquela situação, né? Sai correndo. A mãe, assustada, se veste e vai atrás do filho, preocupada com o que o garoto tinha visto. O garoto, então, pergunta pra mãe. Mãe, o que é que a senhora e o papai estavam fazendo? Marro quieto. Sabe o que é, filho? É que o teu pai tinha uma barrigona e eu tava tentando achatar ela. Mãe, mãe, tu tá perdendo tempo. Mas por quê? É, toda vez que a senhora vai no shopping, a empregada se ajoelha e sopra tudo de volta. Basta, espira, Paulo. Pois sabe que... Baixa a clica. Dá uma baixada. Bota a mão no joelho e dá uma baixadinha. Pois diz que durante uma escavação dos Estados Unidos, os escavocadores descobriram a 100 metros de profundidade uns restos do chute de cobre que datavam do ano 1000. Os americanos concluíram que os antepassados, os pele vermelha, já tinham uma rede de telefone já naquela época. Os argentinos, para não ficar atrás, cavaram também em subsolo e encontraram os restos das fibras óticas, a uns 200 metros de profundidade. Aí concluíram que elas tinham dois mil anos de idade. Aí os castilianos concluíram que já na época de Jesus Cristo, ia na área de Buenos Aires e já tinha a dáliva fibra ótica. Só que eu estou aqui para anunciar que logo depois de longas escavações arqueológicas no subsolo de Bagé, Santa Maria, Pelota, Cotiporão, Fagundi Varela, Vilha Flore, Vila Maria e Itapuca e diversas outras cidades da Grande Bagé. Até uma profundidade de 500 metros. Cientistas caúchos não encontraram bosta nenhuma. E a conclusão é que os antigos povos que andavam aqui pelo Rio Grande, há 5 mil anos, já tinham telefone celular. Porque nós não podemos entregar para os homens de jeito, né? Amigo e companheira. Era o dia do exame final. O azedinho ia ser examinado pela professora em prova oral e a professora que era nova na escola iria ser observada pelo diretor. Sentam-se a professora e o azedinho, um de frente para o outro, e o diretor ficou em pé atrás do menino. E a professora pergunta, azedinho, o que Dom Pedro I disse quando proclamou a independência do Brasil? Nisso a professora derruba o lápis e abaixa-se para pegar. E quando a professora se levanta, pergunta, então azedinho, o que ele disse? É, peitinhos maravilhosos. Não é nada disso, menino, zero. Diz a professora, nervosa. E o azedinho então vira-se para o diretor e diz. Pô, qual é a tua? Se não sabe, não sopra, né, meu? Um, dois, três e vai. Segura, pia! Pois sabe que isso sucedeu uma coisa muito demais de trágica com o Padre Comercindo, né? Na verdade, o Padre Comercindo foi mais, ele foi a agidez dele e que acabou causando uma coisa muito demais de trágica, mas o cumpadre ficou abalado. Porque não é toda hora que a pessoa tem que tomar uma decisão assim. E você sabe que para quem toma decisões na vida sem pensar, a vida pode ser cruel, já que o seu rei. O cumpadre veio comercindo, foi pescar com o cumpadre Doca. Ah, vai, tudo bem, tranquilito, lambaria aqui, muçuma ali. E o cumpadre foi tirar uma água do joelho, né, e uma cobra cruzeira lazarenta picou a ponta do tico do cumpadre. Ah, não, ai, ai, ai. O tico é porque eu estou no rádio, senão eu dizia estrovenga, né? É, estrovenga. O acor foi feio, a estrovenga, digo, o tico do cumpadre. Estrovenga, estrovenga. Começou a inchar sem propósito, o cumpadre não tinha prenda por perto e foi, é, ficou com aquela carinha de gato sem orelha. Nossa. Uma coisa enorme, mal encarada, assim. O cumpadre pediu para o comercindo que fosse até a vila para ver se conseguia um médico, né? O cumpadre comercindo montou no cavalito e se foi. Chegando lá não encontrou o médico, mas indicaram para ele falar com o farmacêutico. Aí o cumpadre pediu, entrou rápido, correndo na farmácia, contou a história, mas só omitiu a particularidade do local, onde a cobra havia picado, causa que se encabulou, né? Aí o farmacêutico disse para ele, não, esse é, tranquilito, não mata, até porque a cruzeira, o veneno demora para fazer efeito. Você só tem que pegar a faca, esquentar a lâmina e fazer um corte em cruz no local onde a cobra mordeu e chupar o sangue envenenado. E cospe fora, né? O cumpadre comercindo agradeceu, voltou meio abichornado, já para a beira do assunto, onde estava o cumpadre doca naquela situação, lá, o animal velho e a essa altura já parecia um sapo venenoso. O cumpadre olhou para o comercindo, o cumpadre olhou para o cumpadre, o cumpadre olhou para o comercindo, lá suspirou e perguntou, o que o médico disse, cumpadre? O cumpadre comercindo olhou para o fundo nos olhos dele e disse, cumpadre, o médico disse, tu vai morrer. E foi assim. Foi assim que ele morreu.